Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal Perfume Nossa de Cada Dia E eu estou precisando de uma terapia e quem vem me socorrer, vocês, é claro gente Com seus comentários, vamos aqui conversando, fazer essa interação Que é muito gostosa e muito importante pra mim Muito obrigada desde já por todos os comentários que vocês têm deixado Pelo carinho com o meu irmão, com a minha família Estamos aí, né, fazendo de tudo pra ele ficar bem Então, com o carinho de você, tenho certeza que tudo vai ficar assim Onde deveria estar na medida do possível Quem vai me ajudar hoje é a filha Eu estou usando... Ah gente, eu não peguei O número 446, eu estou usando ele já É esse da primacial aí filha Não, aquele lá dentro da caixinha, mas pode deixar, eu falo pra eles Você conseguiu? Ah, tá aqui Tá no meio das coisas aqui, gente É o 446 da primacial Que eu estou usando aqui, ó Que é o Idouli Idouli que eles fizeram E agora eu estou testando pra falar pra vocês, gente É um perfume, assim, com uma saída bem gostosa, né É... Pra quem gosta de perfumes frutadinhos aí Uma pera Mas eu ainda estou analisando Depois eu falo pra vocês, tá bom? O calor está demais Tô, filha E vamos ver, então É... Vamos ver o que a internet nos reservou E a filha já está escolhendo um vídeo Já escolheu, filha? Já Já? Então vamos lá Que vídeo você vai fazer? Só que você vai ter que falar mais alto Porque o microfone hoje está bem longe de você Tá bom É os atos da semana com descontinuado o boticário Ah, tá, tá, tá Então tá certo Deixa eu ver se eu consigo mudar esse microfone pra outro lado Que vai ficar mais perto Vamos ver Vai ficar melhor pras duas Isso Vamos ver Vamos ver o que que dá Falha agora Cátia Oliveira Calor aqui tá pouco Tem um sol pra cada suzanense aqui Ah, suzano, né? Ultimamente estou só nos hidratantes Lavandinha do boticário Lavanda aromático da Pierre Alexander Estou secando o tátio do boticário Cecita Blossom Também usei o folha delícia essa semana para dormir Também estou usando muito o humor online Que fixa e projeta horrores E é uma delicinha fresca Ah, então Nessa semana Agora eu não vou falar daqui Isso daí não, né? Ontem choveu Ontem durante a cirurgia também A noite toda choveu aqui Deu uma refrescada A noite estava gostoso, né? Agora está um solaço Está um solaço E olha Muito quente Bom, deixa eu ver quem veio aqui me visitar Em que vídeo foi? Nossa, um vídeo antigo aqui Vamos ver aqui Lola Cosméticos Sabe aqueles três do Lola que eu tenho? Aqueles lá, gente Vamos ver quem veio me visitar Ana Ferreira Amei Ajudou muito a escolher Não encontro para experimentar Vou comprar sabendo um pouco Ai, que bom, minha querida Saiba que são águas de colônia São muito gostosas Mas são aguinhas, né? Você não espere muita coisa deles Mas elas são muito gostosas Depois você vem contar para a gente O que você achou Tá bom? É... Um abração Agora a filha Cíntia Fernandes Ah, que delícias Adoro quando você traz seus escolhidos Claudinha, comprei o Chance or Fresh Mesmo na Black da Primacial Ansiosa Ai, chegando você fala, minha querida Porque foi, nossa Elogiadíssimo Ali no hospital As enfermeiras com a máscara Elogiavam e falavam Nossa, mas quem que tá com esse perfume tão gostoso E é o Chance or Fresh, gente Ele ficou o dia todo Ficou até a hora do banho Depois eu tomei banho e não passei Vocês viram, né? E ele é muito gostoso Eu espero que você goste, minha querida E que você seja muito feliz com ele No vídeo Perfumes que já me causaram dor de cabeça E mal estar Mas depois eu comecei a amar Vamos ver quem veio Angel Star Olha que nome legal Tem época do ano Que poucos perfumes conseguimos usar Um banho e o cheiro de sabonete Já tá valendo Cheiro de rica Esse é o verdadeiro cheiro de rica e de rico Um banho bem tomado Naquele calorão Com aquele cheirinho de sabonete O cabelo lavado Não tem cheiro melhor na vida Tem, tem cheiro de mãe e tudo Mas esse cheiro é muito de rica, gente Muito, muito de rica Se fala perfume de rica Não, pra mim o cheiro de rica é um banho bem tomado Um abração, viu, minha querida Abraços a todos Ela falou Ai, que linda Fofíssima Rumo aos 20 mil Ai, que linda Pode continuar que eu vou beber Maria Elisa Faria Guerra Amo esse tipo de vídeo Eu também usei muita coisa essa semana Meu destaque vai para o Ecos Frescor de Moça Natura Não fixa bem, mas a fragrância é maravilhosa Beijos, povo cheiroso do canal Ai, um abração para as duas E um abração mesmo Muito obrigada No vídeo 20 perfumes para celebrar o outono Um de cada marca Nossa, gente Que delícia Ai, outono Vem em mim Só ano que vem Volte, outono Ele fala só ano que vem Então vamos lá Cate H Vou usar o Surreal Utopia O Pur Blanca Maessense Luz dos Olhos Teus Patrícia Bravanel Essence E o Tradicional E os Flores Secretas Nossa, muito escolha boa Alguns eu não conheço Mas dos que eu conheço Concordo com todos Minha querida Alguns até usei também Viu? Delícias Tomara que tenha sido muito feliz com eles Nesse outono Tenha sido muito cheiroso Vem contar para a gente Tá bom? Um abração Julinho Oi Claudinha e pessoal do canal Tá calor demais da conta Ui Esse manga rosa e água de coco É simplesmente delicioso E eu também usei Outro que amo e usei É o Boticário Sol e Água Fresca Ganhei uma porção do hidratante Da Fabiana Murray E tem o mesmo cheirinho Na lojinha dela Da Shopee Tem porções de 30ml Para experimentar Várias fragrâncias Usei o Verbena E o Brisa da Granado Em mim Tomei Tem uma performance ótima Cheiros maravilhosos também Bromélia e Vitória Regia Da L'Occitane Já estão quase no final De tanto que eu uso De perfume Usei só o Polo Blue Gold Blend Com esse calor Tô só nos mais calmos Beijão Claudinha E povo lindo do canal Ah é um abração Meu querido A filha hoje Tá de Peone Blush Da Urrana Kameala Maravilhoso É E eu com o Testando o Idoli Ai que gostoso Os dois O cheiro aqui Tá muito gostoso Um abração Meu querido Angel Star Também no vídeo Do outono Esse Ilia Laços É maravilhoso Natura Traz de volta Abraços Pois é né Eu não entendo também Por que se vai e vende perfumes É tão gostoso Né Um perfume tão bom Tive O meu foi pra causa Um perfume que eu amava muito Mas eu dei pra causa Não tem problema E se voltar eu compro Um abração Meu querido Luisa Silva Estou esperando o Fev Da Urrana Kameala Meu Samia que acabou E já encomendei de novo Para o calor Que deu as caras Mas que graças a Deus Foi incomodar Para outros lados Usei o mais novo Amadinho Dolce Vita Usei o Lode Lili Que é bem levinho O Onze da Idem Que é contratipo Do Eternity Muita fixação e projeção O Rosa dos Ventos Do Valentino Viegas E o meu mais novo Amor da vida O Majestic Da J.A. Essences de Lavi Contratipo do Bezerbolê Ainda estão impactadas Com a fixação e projeção Olha Alguns eu não conheço Desses aí que ela falou Outros Adoro Dolce Vita Tá lá em cima, né? Um abração, minha querida Muito obrigada No vídeo Ah, meus bebezinhos importados Precisamos falar deles É um Onze aqui Que eu tenho importado Na época Eu não tinha nem mostrado Pra vocês ainda E mostrei de uma vez só Vamos ver quem veio Angel Star Tá fazendo Claudinha Flix Muito obrigada Minha querida Pelo apoio aí Durante esses dias aí Que eu tô meio corrida Não vai dar pra dar Toda atenção pro canal, né? Muito obrigada Pela força Que vocês estão me dando Inclusive nesse sentido Muito obrigada Mesmo vocês não tem noção De como isso Acalenta a gente Viu? Cláudia Perfumes lindos Perfumes lindos O La Petite É muito bom Ele é O Rob Noir Que eu tenho Ele é muito gostoso Gente Muito bom sim E não é doce Como as pessoas Acham que é Dê uma olhadinha Lá que eu falei dele Num vídeo especial Só pra ele Tá bom? Quem não viu ainda Passa lá E dá uma olhadinha Um abração Minha querida Muito obrigada Novamente Zuleika Prada em fio Jandir Sublime Beijos Claudinha E paz Ai Muito obrigada Minha querida É o que estamos Precisando bastante Né? E pra todos nós Um abração E o Prada é maravilhoso Ah Na live Com a Ohana Gente Vem eu visitar Angel of Star Olha Que linda Muito boa Live Sabrina é linda Amei conhecer Beijo Ela é linda Ela é maravilhosa Ela é educada É talentosa É tudo de bom Né gente? É maravilhosa mesmo Um abração Viu? Maria de Lourdes Oba Boa tarde Boa noite Claudinha E a todos do canal Aqui em Natal Calorão Viu? Abraço perfumado Eu imagino Minha querida Eu imagino Deve estar um calorão mesmo Um abração Muito obrigada No vídeo Esse é antigo É o Dan da Tera Fazendo comparação Com o Hipnotic Poison Esse é bem antigo Lá da churrasqueira Carolina Carolina Vale Queridona Fazendo Claudinha Flix Tenho o Dan da Tera E gosto dele Mas uso só no inverno No verão Pra mim não dá certo Beijão Não dá pra usar No verão Até na primavera Eu acho que já pega um pouco Esse é um perfume De outono e inverno Aí ele se mostra Né gente? Mas aí se mostra maravilhoso Tanto o original Quanto os contratipos Não dá pra gente usar No verão Não O da Primacial Inclusive A gente consegue usar Um pouquinho mais vezes Ao ano Porque ele não tem Aquele coco Aquela amenda Tão acentuada Mas mesmo assim Não é um perfume De verão É um perfume No máximo Assim De comecinho De primavera Maravilhoso Um abração Minha querida Jupira Esse golden Ficou na ponta do dedo Para comprar Mas ficou pra próxima São tantos Para essa próxima Ai 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 Realmente Esse florata É maravilhoso Pensa bem Tecido descontinuado Ai Florata Cerejeira em pétala Né Gente Ele é maravilhoso Ele me lembrava Um pouco Aquele Lembrava Mas não tinha nada a ver Não era cópia Nada disso Mas me lembrava Em alguns momentos Aquele bode Da Burberry Bode Aquele Parece um cristal Assim Muito lindo Muito lindo Mas com uma personalidade Própria Não sei porquê Quer dizer Eu sei Mas enfim Que coisa Que pena ter saído De linha Um perfumaço Com uma performance Assim de invejável Né Enfim Um abração Minha querida No vídeo Vamos ver aqui Light blue Comparando contratipos Ai Eu fiz uma comparação Do light blue O Dona E um outro Aqui Que eu não lembro Qual é Gente Vamos ver Quem veio Eliana Martins Gosto muito Do Dona Eu também Minha querida Eu também Gosto muito Do Dona Ele foi um perfume Que substituiu O que me fez O que me fez Muito feliz Essa semana Foi o santal Da Valentino Viegas Matei a saudadinha dele No dia da nossa live Estava amando Ter passado Hidratante de banho Do faraway royale Amo aquele Cão forado dele Que fragrâncias maravilhosas Hidratante de banho Noite Noite ou inverno Eu também Achei isso Falaram que era Para usar no verão Gente Ai Eu não consigo Acreditar Até hoje Que falaram Que ele era de verão Não é Não é Ele fica meio Esfumaçado Na minha pele Parece um incenso Não sei explicar Na minha pele Ele não ficou Tão esfumaçado Não Ele ficou Bem intenso Mesmo E comprei Porque vi gente Falando Que ele servia Para ser assinatura Ah não Não serve Na minha opinião De jeito nenhum Aonde que eu consigo Usar um perfume Desse o ano inteiro A gente não consegue Para ser assinatura Não é assim A não ser que seja Sua assinatura De jantares De eventos Que você só vá Com ele Aí as pessoas Que não são Do seu dia a dia Vão achar Que ele é sua assinatura Mas para ser assinatura Assim o ano todo Ah Não tem condições Ele é muito Muito intenso Pelo menos Para mim ficou Outras pessoas Também acharam Mas enfim Cada um acha Consegue usar Então Se consegue Parabéns Parabéns Pela sinceridade Claudinha Muito obrigada Querido E também achei O vermelho Parecido com La Vie et Belle Ai Também achou Detesto La Vie et Belle Todos os flunkers Dele Não quero nem ver Na frente Tem gente Nossa Que não suporta Eu não Não é meu perfume Da vida Mas se alguém Está usando Eu acho gostoso Eu gosto do perfume Só não gosto Para mim Um abração Viu Ale B Oiê Sim Aqui também está Um calorão Saudades da praia Bora ver o vídeo Dos adinhos da semana Adoro Ah Muito obrigada Minha querida Está calor Lá eu não sei Como é que está A gente saiu de lá Não estava É frio não Dessa vez Eu não tive Aquele choque térmico Da vez passada Mas é Aqui realmente Aqui fica mais quente Aqui está mais calor Mas lá também estava É lá também estava Só que como lá É prédio A gente recebe Aquele vento gostoso Natural Vindo do mar Aqui não né gente Aqui a gente pega É coisa do interior mesmo É meio sufocante Vamos ver aqui Um abração No vídeo Importados Que eu não compraria Na Black Friday Vamos ver quem veio Deus é mais Olha lá Comprei cinco perfumes Nesta Black Mas me arrependi Por um instante Ué Não pelos perfumes Mas pelo dinheiro Que gastei Ah minha querida Agora vou dar uma parada Pois não preciso De tanto perfume assim Ah Já chega por aqui Até aparecer um Que você vai ficar Com a mão coçando Nós somos assim né Minha querida Conta pra gente Quais você comprou Vem outro vídeo E fala Ah A respeito dos cinco perfumes Da Black Friday Que eu falei que comprei Você queria saber Quais eram São esses Esses e esses Conta pra gente Eu gosto de saber Tá bom gente Me distrai uma cabeça Que eu tô precisando Tá bom Um abração Rosilene M Aqui muito calor Cremes foras da linha Sou da Natura Aproveitei a Black Friday E comprei os três Comprei no espaço Da Maria Perfumes foram Mitane da Tera Rendeu elogios Roma da Tera Surreal Garden Ai Surreal Garden Maravilhoso Mas eu amo Mas eu amo Bitane também O Roma também Nossa perfumes muito bons Minha querida Muito obrigada Por ter comprado No espaço da Maria Um abraço muito especial Pra você Com carinho especial E com toda gratidão Viu O universo vai te dar Em dobro Pode ter certeza Em dobro é pouco E muito mais Viu Um abração No vídeo Antigo também Lá da churrasqueira Gués by Marciano Quem veio Quem veio Vila Nova Vamos ver Quase não tem resenha Dos perfumes da Gués Com brasileiros É verdade Por que será Né Por que será Gosto bastante Gente Eu gosto bastante Já tive mais Gués Agora faz tempinho Que não O último que eu comprei Foi o Marciano E é gostoso Quem gosta de cheirinho De drink É uma dica Que eu dei Tá bom Um abração Agora um outro vídeo Meu perfume importado Esplendor Da Elizabeth Arden Ai Que delícia Vamos lá Fabiana Fernandes Claudinha 20 mil Ah Muito obrigada Pela torcida Minha querida Um abração Viu Aqui no vídeo Filózicos Agora é filódio Hanna Kameala Foi quando Eu já tinha Um frasco Acabou E depois Ela mandou Um outro Que é o Filó Né Mudou o nome Ai que delícia Rosilene M O meu chegou Descansou Agora esperando O clima dar Uma refrescada Aqui a temperatura Seme acima Dos 32 Ah minha querida Ele não é Pra essa época É um perfume Difícil Você fez um blind Aí corajoso É das minhas Mas se não Se adaptar A ele Não se intimide Vem contar Pra gente Tá bom Porque é normal Né gente Tem gente que gosta A gente não gosta Eu amo Muita gente amou Mas tem gente Que não gosta Mas experimente Ele numa época Um pouquinho Precisa até calorão Mas é friozão Mas um pouquinho Mais fresca Que você vai ver Como ele se mostra E ele é maravilhoso Muito natural Um abração Viviane Santiago Resenha perfeita Cheia de detalhes Vou olhar por curiosidade O preço dele aqui Obrigada Deus abençoe a todos Ah minha querida Se você encontrar Olha Acho que você vai gostar E aí deve ser Bem mais em conta Que aqui Não paguei tão caro Mas aí com certeza É bem mais em conta Se você puder aproveitar Mas não compre as cegas não Tá? Experimente ele Que vocês tem mais facilidade Pra experimentar Do que a gente aqui Um abração Minha querida No vídeo Anjardam de Ohana Kameala Uma experiência olfativa Gente esse Anjardam Não é aquele Anjardam Surlenir da Hermes Esse Anjardam É o Anjardam Homem de Terranê Tá bom? Não confundam Tá? Ele é uma experiência olfativa mesmo Rosilene M Mais um para a lista Eita lista Que só cresce Beijos Claudinha Suas impressões São um deleite Ai minha querida Muito obrigada Mas cuidado Porque esse perfume Tem cheiro de terra De floresta É... De musgo De folhas De figo Então tome cuidado Que não é um perfume assim Que logo de cara Muita gente vai gostar Tá bom? Mas dê um tempo Pra entender ele Porque ele é muito bom E também não é com calorão Assim Tá? Bom Aí depende de você também Depois você me conta Tá certo? Minha querida Um abração Pronto? Aqui Márcia Sabrina Barreto Com emojis Ah muito obrigada Querida Um abraço Maxine Trankov Amei tudo Resenha linda Frasco elegante Que remete a perfumes Da época colonial E a fragrância E a fragrância deve ser divina Mais uma pra lista infinita Cacacacá Muito gostoso Meu querido Acredito que você vai gostar Viu? Ele tem um toquezinho Vintes Que o frasco Mostra, né? Muito bom sim Um abração Se conhecer Vem contar Tá bom? Meu querido Confio muito Nas suas percepções Também No vídeo Antigo Olha lá Maravilhosamente Ótima Maravilhosamente Linda Uma singela homenagem Alessandra do Depois dos 40 Fiz antigo Antigo Gente Quem foi lá? Julinho Julinho Que dicas bacanas Do canal Depois dos 40 Tem perfumes Que mexem mesmo Com o nosso sistema Nervoso central Foi 1881, né? Amplo Geral E nada Irrestrito Tanadinho Beijão Claudinha E um outro Pra Lele Ah Que ela se considere Muito beijada E muito abraçada Um abração Meu querido Maria Elizabeth Sofia E o tempo Ai que lindo Quero muito conhecer Esse perfume Ah Muito bom Ele transmite Uma coisa assim De limpo De paz Sabe? Muito bom sim Muito esplendorosa Só que não No sentido Perfumão Da palavra Um abração No vídeo Vamos ver Louvo de Cloé E Saragossa De Parfum Marie Fazendo uma comparação Dos dois Julinho Infelizmente Perfumes com muita íris Não me caem bem Mas eu gosto Do cheiro Nas mulheres Muito útil Essa comparação Agora conhecemos Também o Mi Amor E da Ohana Beijão Claudinha E agora Estamos rumo aos 20 mil Com muito amor Na causa Muito obrigada Meu querido Eu sei que tem muito amor Na causa mesmo Viu Um abração Muito obrigada Pelo carinho Aline Pet Que delícia Tomar um banho De perfume Você descreve Os perfumes Muito bem Beijos Família Perfumada Ai minha querida Muito obrigada Muito obrigada Viu Obrigada Por seu incentivo Muito obrigada Por tudo Um abraço Sua companhia Obrigada Por tudo Viu Um abraço Mesmo No vídeo Meus perfumes Zohana Kameala Nossa João Malone Brasileira Gente Aqueles que eu comprei Lá no começo Do canal Não tinha comprado Antes do canal Olha lá E comecei a mostrar Julinho Tá fazendo um Claudinha Flix Sabrina é mais Que nossa João Malone É muito mais Ela já deixou A João Malone Lá pra trás Gente É perfeita em tudo Somos apaixonados Por Rohana Kameala Agradeço Por me apresentar Essa casa Beijão Claudinha Ai ela é maravilhosa Gente Ela é maravilhosa Viu Que Ai Um abração Meu querido Ingrid Marese Claudinha Que perfume lindo Já vou lá atrás Ai minha querida Se encontrar Se gostar Não Conhecendo Já conta pra gente O que achou Tá bom Conta pra gente Que a gente gosta De saber Quando vocês forem Contar qualquer coisa De vídeo Que a gente já leu Vem num mais novo Mesmo Num mais atual E fala Olha a respeito do perfume E tal Voltei aqui pra falar Tá Pra gente poder ler E saber das impressões Que eu gosto de saber Tá bom É a nossa conversa Nossa via de mão dupla Tripla Quadrupla O que vocês quiserem Nunca de mão única Tá certo Um abração No vídeo Alegria brasileira Aquela maravilha de perfume Oh delícia Vamos ver quem veio Carolina Vale Não Carolina Vale Fazendo Claudinha Flix Beijão E mandou muitos carinhos aqui Muito obrigada Quem tá fazendo Claudinha Flix Esses dias que não tem vídeo Gente Vocês não tem noção De como eu agradeço Como minha família agradece Nossa Vocês não tem ideia Muito obrigada Mesmo Não tem o que falar Muito obrigada Nossa Um abração Jaqueline Gonçalves Oi Claudinha Onde você comprou Esse esplendor Da Elizabeth Arden E a Marcia Sabrina Barreto Respondeu Vi que ela respondeu Alguns comentários Foi um grupo Perfumar No Facebook Espero ter ajudado A maioria dos meus Perfumes importados Eu comprei lá Continuo comprando lá Esse foi um deles Minha querida Lá na Perfumar Que eles vendem Todos os domingos Entre lá No grupo Eu não tenho nada Com eles Não sou administradora Não nada Eu só indico Porque eu acho Que são perfumes Mais em conta E são confiáveis Veio lacrado Eu compro lá Muitos anos Muitos anos mesmo Viu E eu confio bastante Tá E se você conhecer Conta pra gente Tá bom Um abração No vídeo Samia da Tera Resenha completa Fixa Fixa muito Pri Valentim Eu amei com todas As minhas forças Esse bichinho Tô achando Tô achando que eu achei O tal cheiro limpo Que eu sempre sonhei Encontrar Comprei o Eau de Toilete Vou pedir Eau de Parfum Também Acho que virou paixão Maravilha Minha querida É muito bom Quando encontramos A nossa paixão Perfumística Não que a gente Não vá usar os outros Mas Um abração Viu Jaqueline Gonçalves Amei 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 A resenha Nossa Muito obrigada Minha querida Um abração Um abração Um abração Um abração Deixa eu ver aqui Ai pulou Pera aí Ah não vi Não Deixa eu ver aqui Ah pulou Bonitinho Ah aqui Avon Chegadinha O Boticário Carinho demais Emoção Vem ver Avânia Dias Que caixinha recheada Hein Claudinha A Fabiana É uma fofa Aguardando resenha De tudo Muito obrigada Fiz resenha Sim A Fabiana Realmente É uma fofa As Fabianas Desse canal Todas são maravilhosas Um abração Minha querida Zuleika Esse é zero açúcar Mesmo Também acho bem floral Com fundo amadeirado Mas é sutil As flores predominam mais Na minha pele o danado Fixa demais E exala muito O perfume Com cheiro de perfume É um cheiro De um ramalete de flores É Recém colhidas Eu achei uma bombinha Quando chegou Mas burrifei ele No dia que chegou O teu E achei mais fresco Olha só No dry on dele Achei que tem um resquício Do quinta avenida Só um resquício mesmo Alguma nota Acho eu Mas ele é lindo Elegante Jasmin Eu sinto mais Esse é para quem ama Os florais Se não Nem the blind Beijos amada E paz Para o fundo Da sempre Ah ele é maravilhoso Sim É para quem quer floral Com um toquezinho leve Ele verde Uma coisa limpa Também Uma escarada Fresca Perfumão Muito gostoso Para quem ama Nesse sentido Zero açúcar Olha gente Maravilhoso Para quem gosta do estilo É perfeito Viu Ah eu recomendo bastante Um abração Um abração minha querida Luciana Vitorino Bom dia Cláudia Ele lembra algum outro perfume? Alguma referência apenas Para ter uma ideia da fragrância Comprei o True Love E é exatamente como você Descreveu na sua resenha Que perfume lindo Ah o True Love é lindo né Concordo Amo Adoro Sabe é perfume Para ter a vida toda também Ah uma referência Ele é um perfume muito fresco Ah Ai uma referência Minha querida No momento agora Eu não vou me lembrar Porque eu estou com a minha cabeça Eu estou aqui Mas eu estou com a minha cabeça lá Que daqui a pouco Eu tenho que ir para lá Ai Uma referência Uma referência bem floral Fresquinha dele Talvez Algum desses frescos Da Natura Ah Estilo Não Acredito que não Ai minha querida Agora no momento Está me dando um branco Danado Você me desculpa Se alguém aí se lembrar Por favor fala para ela Porque eu estou assim Ah mil Ah Depois Quando eu postar o vídeo E mais calminha Eu escrevo Na resposta mesmo Por enquanto Vou te mandar o link Mas depois eu escrevo junto Ali na resposta Se eu me lembrei De algum que vai na referência Tá bom Minha querida Agora eu não vou conseguir Tá Um abração E me desculpa Desde já Pela resposta incompleta Se alguém puder completar Eu vou achar bem interessante Obrigada Fofíssima Rumo aos 20 mil Muito obrigada Querida Mônica Ramos Olá Claudinha Como vai? Que esplêndio Tão fofinho Você descreveu o exato Conheci ele em 2001 Quando naqueles jogos De escritório De amigos invisíveis Para o Natal Uma ex-chefa Teve que dar presente Para mim E eu para outra pessoa Quando vi que era um perfume Fiquei com medo De não gostar Desde aquela época Sempre comprei de novo Estava faltando Por um tempo Em Buenos Aires Mas agora Já tenho o seu backup Assim que chega a primavera Começo a usá-lo E é um que eu nunca Deveria perder Abraço grande Ai que linda Ele é Eu acredito Que eu nunca vou querer Deixar de tê-lo Na minha coleção Gente Porque ele é maravilhoso Mesmo para quem gosta Desse estilo Ele é perfeito Com toques elegantes Amo Um abração Minha querida Julinho Que lindo esse perfume Vídeo maravilhoso Resenha caprichada Muito obrigada Meu querido Um abraço Maria Elisa Faria Guerra O meu também chegou recente Amei Apesar de não fixar Bem na minha pele Eu estou gostando De usar nos dias quentes Beijos Claudinha Ah muito obrigada Minha querida Um abraço Para você Na minha pele Ele fixa Você vê como que são As coisas né Como são as coisas Um abração E a Regina G Com emoji de coração Obrigada Minha querida Ana Paula Oliveira Box Pela sua descrição É minha vibe Vou adicionar Na listinha Dos importados Estão na listinha O CK Beauty Pure E Elise 360 graus Esse esplendor E o Escape Estou na dúvida Pois uns amam E outros odeiam Claudinho Você já sentiu Aquele Pure Poison Pure Poison Aquele do frasco branco E o Chalimar Souffle Um azul Cicinho Fale um pouquinho deles Eu já senti sim O Pure Poison É um perfume maravilhoso Eu já tive ele Ele era uma bombinha Depois ele foi descontinuado Reformulado Quer dizer Aí apareceu O do David Beckham O Intimatly Intimatly E ele era Né É o contratipo dele E ele era mais forte Que o Reformulado E maravilhoso Gente Pena que acabou Não tem mais Foi descontinuado E o que existe agora Do Pure Poison Da Dior Ele é mais aguinha Mas é um perfume Muito gostoso Uma fragrância De flores brancas Muito linda Sabe É um perfume Muito gostoso Pena que a performance Agora peca demais Peca demais Pelo que era Não é um perfume Que a gente vai usar No calorão Não é assim Mas é um perfume elegante Para uma noite De calor Assim Uma noite mais elegante Dá para usar Com poucas borrifadas Mesmo ele sendo Mais aguinha Ainda não é um perfume Que a gente Eu pelo menos Não conseguiria usar No calorão Não viu Muito bom Muito lindo Eu amo ele Eu ainda quero comprar Mas eu estou com dó De dar um dinheiro Num perfume Que ficou tão aguadinho A reformulação Matou ele Viu Matou ele Assim de uma maneira Que olha Se eu encontrasse O do Beckham Novamente Se ele voltasse Eu compraria o do Beckham E não compraria esse Um abração Jupira Que lindo Não conheço E gostei dele Ai Muito obrigada Minha querida Ele é um estilo Assim muito gostoso Mesmo Viu Acho que você vai gostar Um abração Tem muitos ainda Filha Falta mais dois Ah Então nós vamos ler Esse Vamos lá Cíntia Fernandes Nossa Eu lembro da minha mãe Ter esse frasco Obrigada pela resenha Ai Que legal Minha querida Ai que legal Um abração Olha Você já conheceu ele Poucas pessoas Mas quem conheceu Amou Um abração Rosilene M Olha eu de novo KKKK Primeira Vai ganhar medalhinha Vai ganhar medalhinha Bandeirinha E flores Muito obrigada Pela alegria E pela presença Sempre Minha querida Um abração Acabou Então vou parando Então vou parando Por aqui Né gente Que agora eu já Estou com o meu horário Ali E depois a gente Continua conversando Um abração Para todo mundo Obrigada por tudo 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 mesmo E até o próximo Vídeo do canal Perfume nosso De cada dia E até o próximo